E o Ren, vamos nanar Vamos nanar, filhinho E o Ren, tá na hora de nanar Nanar Nenê Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá E o Ren Fala, eu tô vestido de Brasil Verde e amarelo Pá, 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 pá E o Ren Vá, pá, pá Vá, pá, pá Vá, pá, pá, pá Hã? Hã?